Item 7, Processos 48.500, 50.67.2011.97, 50.68.2011.31 e 50.69.2011.86, Recurso Administrativo Interposto Pelas Empresas MSU Energia e Participações Limitadas e TRIX Engenharia Civil Limitada em face dos despachos 3.899, 3.900, 3.901, todos de 2013 da SGH que transferiu para a condição de inativos registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Malacar, São Mateus e Antoninha, Diretor Relator, Dr. José Jorosa Em 1º de 11 de 2011, as empresas MSU Energia e Participações a MSU e a TRIX, Energia Civil Limitada TRIX, observa, obtiveram registro ativo para a realização dos estudos e projetos básicos das PCHs Malacar, São Mateus e Antoninha Em março de 2013, as referidas empresas entregaram os estudos os quais obtiveram aceito técnico em 25 de março para a PCH Malacar, em 1º de 4 de 13 para a PCH São Mateus e Antoninha Em 19 de 11, mediante despacho 3.899, 3.900 e 3.901, a SGH transferiu para a condição de inativos registros anteriormente concedidos por ter sido verificada a não renovação das garantias de registro Na mesma data de dia 19 de 11, a MSU e a TRIX protocolaram os respectivos endossos das apólices de seguro com validade de 20 de 11 de 2013 a 20 de 11 de 2015 Em 28 de 11, de 13, as mencionadas empresas interpuseram tempestivamente recursos administrativos sustentando em síntese que há diversos casos similares em que a diretoria da ANEL reformou a decisão da GCH pelo mesmo motivo, respaldado sobretudo em parecer emitido pela PGE no qual orienta que deve ser observado o direito do agente a ampla defesa e contraditório e que a inativação do registro deve ocorrer apenas após a intimação do agente para se manifestar e que os projetos das referidas usinas encontram-se protocolados na ANEL com aceite técnico e que, considerando que não há concorrente, se sobressai interesse público de obtenção do menor tempo possível dos aproveitamentos, os potenciais hidrelétricos contribuindo com a garantia do suprimento e a modificidade tarifária Ao analisar o assunto, por meio das notas técnicas 9, 2, 6, 9, 2, 7 e 9, 2, 8, todas de dezembro de 13, a SGH decidiu manter as decisões anteriores e encaminhar os autos dos processos para análise e deliberação da diretoria É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão ser proferida pela diretoria Verifique-se dos autos que as recorrentes protocolarem 19 de 11, ou seja, no mesmo dia da emissão dos despachos 38, 9, 39, 0, 0 e 39, 0, 1 e um dia antes do termo da vigência da garantia de registro, as após o seguro de garantia com validade de 20 de 11, de 13 a 20 de 11, do 15, renovando, portanto, o prazo de vigência das garantias de registro das usinas em questão Faço-se um parênteses que ela, em momento nenhum, ficou sem garantia No entanto, a SGH observou que, com base na resolução 343, a data limite para a renovação das após seria 6 de 11, mas os endossos foram firmados em 13 de 11 Assim, decidiu a SGH por revogar os aceitos e os registros associados aos projetos básicos das PCHs Malacara, São Mateus e Antoninha As recorrentes invocaram o princípio da isonomia para solicitar a reforma da decisão citando o processo já deliberado pela diretoria, bem como manifestação da PGE sobre o tema Após análise dos fatos, entendo que assiste razão às recorrentes, senão, vejamos A função da garantia de registro, conforme bem observou o diretor Romeu Donizete Rufino ao relatar o processo relativo à PCH Buriti, é a de buscar assegurar a entrega dos estudos no prazo definido e com a qualidade necessária para sua aprovação Sua renovação de forma que permaneça válida até a sua devolução ou substituição pela garantia de fiel cumprimento É clara a obrigação do agente, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 7 da resolução 343-2008 Quando não há adequada renovação da garantia de registro, deve ser observado o disposto do inciso 1º do parágrafo 7 do citado artigo, onde determina que essa garantia deve ser executada na hipótese do descumprimento nos termos da 343, o que se verificou no presente caso Por outro lado, a renovação da garantia de registro no prazo determinado não deve implicar a revogação automática do registro. Dessa forma paralela, a execução da garantia deveria ser concedida a gente a oportunidade de sua renovação Aí sim, sob pena de revogação do registro Nesse sentido, é o entendimento da PGE ao salientar que não é de interesse público a inativação de um registro após apresentação pelo interessado do projeto básico, devidamente aceito, passível de aprovação pelo mero termo final da garantia de registro sem a abertura de oportunidade ao interessado para a sua renovação Que no caso, ele renovou antes do final No ponto, considero importante salientar que a garantia de registro é uma obrigação acessória cujo objetivo principal é tão somente assegurar a demoração dos estudos de qualidade no prazo determinado Em outras palavras, a falha no cumprimento da obrigação acessória não deve impedir que se concretize o objetivo principal almejado Nos casos das PCHs, Malacara, São Mateus e Antoninha Verifique-se que as garantias foram renovadas Assim, os despachos 3199, 3900, 3901, D19 do 11 Devem ser revogados e o processo restituído para a GGH para dar sequência à análise para fins de aprovação do projeto básico Do exposto e do que consta dos processos, voto por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Emissu e Trix Por conseguinte, revogar os despachos 3899, 3900 e 3901 Todos de 19 do 11 e 13 Emitidos pela GGH que transferiu para a condição de inativo Hoje registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Malacara, São Mateus e Antoninha Situados no Rio Lava, tudo no estado de Santa Catarina É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a editoria decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo Interposto pela empresa Emissu, Energia e Participação Limitada E Trix, Engenharia Civil Limitada E por conseguinte, revogar os despachos 3899 e 3901, D19 do 11 de 2013 E emitido pela GGH que transferiu para a condição de inativo Os registros para a elaboração dos projetos básicos das PCHs Malacara, São Mateus e Antoninha Situados no Rio Lava, tudo no estado de Santa Catarina Próximo dia Péssimo!